Presidente da Associação Profissional Tecnologia e Informação no Comunicação e Timor-Leste, Abel Pires da Silva, nevejaneçamos presidente da Comissão e Assunto Infraestrutura e o Parlamento Nacional, a sua informação baseia em quarta semana. Abel explica a sociedade mantém que usa a média social com responsabilidade, a sua discussão positiva, também a sua futura tecnologia se desenvolve e a área rota. A sociedade mantém que usa a média social com responsabilidade, que usa a média social com responsabilidade. A gente não tem exemplos de Itaú, mas a decisão de uma extrema, a gente não tem que usar a média social com 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 a média social. Mas a gente não tem que usar a média social com a média social com a média social com a média social com a média social. Não é normal, não é normal. Se a gente tem que falar sobre a educação brasileira, a gente tem que falar sobre o programa de literatura ICT, que inclui quando a gente usa computador e a situação brasileira, a gente tem que falar sobre a mídia social. Mas não precisa de tempo, a gente continua consistentemente com a educação brasileira. Mas a gente tem que falar sobre a educação brasileira e a gente tem que falar sobre a educação saudável e positiva. Em geral, a educação brasileira é a todo nível que a gente tem que falar sobre a educação brasileira. Isso é normal, isso é normal. Existência de mídia social não tem que democratizar a asesor da informação. Não tem que falar sobre a educação brasileira, não tem que falar sobre a educação brasileira, não tem que falar sobre a educação brasileira, não tem que falar sobre a educação brasileira. a monitorização do povo, não tem que falar sobre a educação brasileira, não tem que falar sobre o benefício. O deputado do Banco da PNM, considero o governo do programa de liga São Cabo Submarino na Austrália e na Timor-Leste Bele apoia na sauna Hode compete ya mundo tecnologia Sidalia Fatima Tito Liviu ZMN